Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Meus amigos, antes de apresentar algo aqui para vocês neste vídeo, eu quero fazer uma pequena correção de um erro que eu cometi neste vídeo aqui, ó. Terra Plana, isso é incrível, o Monte Teide, visto de Lanzarote, a mais de 300 quilômetros de distância. Dei no andamento do vídeo aqui, eu cometi um erro, que eu falei que o Monte Teide, ele estava a 7.500, 7,5 km de altura, isso é muita coisa, né? E daí, um amigo aqui, ó, Marcos Gurja me corrigiu, ele colocou aqui, Ale, creio que seu número está errado, a altura deste monte é 3.700 metros, 7,5 km seria quase o Everest, o que só aumenta a evidência da Terra Plana, então eu cometi um erro para o lado bom, tá, pessoal? Então, agradecendo aqui, né, ao Marcos Gurja, muito obrigado, irmão, né, isso sim, é trabalho em equipe, né, então, pô, muito obrigado. Então, ele tem razão, tá, pessoal, eu errei, aí, mas para o lado positivo, tá? Então, eu falei 7,5 km, e realmente não, tá, pessoal, o Monte Teide, ele tem aqui, ó, 3,3 km e 700 metros, 718 metros. Galera, se os caras já não iam conseguir refutar esse meu vídeo, imagina agora, imagina agora, pessoal. Então, os globistas aí vão fingir que nem viram esse vídeo, tá, eles acompanham aqui o canal, a gente viu aí que um dono de canal aí que defende o globo reagiu no meu vídeo aí sobre o eclipse, eu já vou fazer também um vídeo reagindo a ele, né, dando uma resposta que ele está merecendo, já não é a primeira vez que ele faz isso, né, logo, de repente, hoje eu lanço no canal. Então, meus amigos, se já estava ruim para eles com o Monte Teide a 7,5 km, imagina agora que ele está a 3.003 km e 700 metros. Cara, esse vídeo, assistam esse vídeo quem ainda não assistiu, tá, pessoal, foi lançado hoje aí no canal, na verdade, é o vídeo anterior a esse, que você está assistindo aqui. Então, pessoal, agora eu quero comentar algo com vocês, tá, assim, a gente sempre mostra, né, o lado bom de ser terraplanista, a gente sempre é muito alegre, né, de acreditar em Deus, isso traz uma alegria para a gente enorme, né, a aproximação que a gente tem com o nosso Criador, mas, pessoal, a gente também tem que, às vezes, pensar um pouco no outro lado, né, então, quando você vai aumentando a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus, naturalmente, você vai, cada vez, amando mais o ser humano, né, eu amo os seres humanos, os meus próximos, né, e eu assistindo esse vídeo aqui, galera, assim, eu assisti umas duas vezes, eu tive que parar, que eu me emocionei, porque é um senhor, né, é um senhor que passou a vida dele inteira estudando o globo, o modelo errado, e vocês notem a tristeza desse senhor, galera, tá, então, o problema que é, que essa pseudociência traz para a vida das pessoas, né, muitas se tornam ateus, os ateus, a grande maioria tem uma tendência, uma predisposição ao suicídio, né, então, eles têm uma vida totalmente infeliz, né, porque, eu creio que, assim, existe dois tipos de inferno, o inferno mesmo, que existe, que está na Bíblia, mas existe também um outro tipo de inferno, que é, você está afastado de Deus, no momento que a pessoa está afastada de Deus, a vida dela é o próprio inferno, galera, então, meus amigos, a gente vai ver aqui, ó, os males, a tristeza que essa pseudociência traz para a vida das pessoas, né, quem acredita no modelo errado, no globo, né, vocês vão ver aqui, né, o que que esse senhor fala, né, é um cientista que passou a vida dele inteira estudando o modelo errado, o modelo do globo, tá, então, pessoal, tenho certeza que muitos vão se emocionar também, né, ele já faleceu, mas, galera, muito triste, tá, muito triste o que essa pseudociência faz com as pessoas, galera, a gente tem que dar glória a Deus que a gente despertou disso. Por exemplo, pensa no seu cérebro, mais de um quilo de massa, ele contém um milhão de trilhão de sinapses, pelo que eu me lembro, circuitos se abrindo e se fechando o tempo todo, é muito mais complicado do que a inteligência artificial mais avançada, e eu acho difícil de acreditar que tudo isso é questão de átomos e moléculas, Então, eu tento encaixar no meu conceito de mundo a ideia de que há uma força maior de algum tipo que pode ser chamada de Deus ou de como você quiser, mas eu não posso aceitar isso. Eu sou o que chamam de materialista na filosofia. Isso não significa que eu gosto de carros grandes. Os meus alunos sempre pensavam isso. Acredito que o mundo é feito inteiramente de substâncias materiais. E quando você especifica essas substâncias, átomos e moléculas, e as leis pelas quais são comandadas, você já fez tudo, não tem mais nada para ser dito ou inserido no seu modelo de universo. E é isso que a minha ciência me diz. E bem, eu fui um cientista a minha vida inteira, mas isso não me satisfaz. Na verdade, me deixa inquieto. Parece que falta alguma coisa, mas eu não vou... não vou descobrir que coisa é essa durante a minha vida. Robert Jastrow morreu em 2008. Sendo o fundador do Instituto Espacial Goddard da NASA e o diretor do Observatório Monte Wilson, ele ajudou a popularizar a astronomia ao redor do mundo. Em seu livro best-seller, Deus e os astrônomos, Jastrow descreveu o conflito filosófico entre o materialismo científico e as provas de um universo que teve um começo. Em vez de desmentir a existência de Deus, os astrônomos podem estar encontrando mais provas circunstanciais de que Deus existe, de que o universo começou repentinamente em um ato de criação. Para o cientista, que viveu com a sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto e conforme sobe a última rocha, é recebido por um grupo de teólogos que está lá há séculos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti